Começou mais uma partida ao vivo, gravando, mais uma partida, 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 mais uma partida entre Petrônio e Arlindo, meu irmão, é bom, irmão. Esse aqui é o galera do carro, vamos dar um milho. Fala com o meu dedo pra Lúcia, uma poupinha, meiazude, se lê azeite. Lúcia fecha, bom, que eu conheço pra agora. Já vai lá em casa do mundo. Então descobri a música número um, é isso mesmo. Ótimo para todo o Brasil. Final dos tempos aqui do Recanto. Aqui do Recanto, na cena, no final. Para aí, Guilherme, muito adoro. Abrolou, normalmente, né? Abrolou, maquiagem. Abrolou, mas, a gente vê aqui o seu... ... personalizado JK, top demais, hein? Estou esperando a sua resposta aqui no nosso... Então, bora começar. Tá meio virado. Chegou só a pôr no nosso alívio. Engraçado, né? ... ... ... ... ... ... Viva o Baratão do Brasil! ... 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